Pessoal, que como eu disse, nós vamos falar sobre o disco rígido, que pode aparecer também em algumas provas, como sendo o hard disk, ou ainda o HD, ou ainda a HDD, que significa hard drive disk. Todas essas nomenclaturas podem aparecer para esse mesmo dispositivo, mas vamos conhecer melhor. Quando a gente fala sobre o disco rígido, pessoal, aí vocês estão enxergando a imagem dele, ele é esse dispositivo de armazenamento de dados. Então, ele é um dispositivo de armazenamento destinado a grande quantidade de dados. Hoje em dia, a gente pode dizer que o mais comum é que os discos rígidos já agirem na casa dos terabytes, quer dizer, na casa dos trilhões de bytes. Então, imagina, se eu tenho um disco rígido no meu computador de 2 terabytes, significa que ele tem aproximadamente 2 trilhões de bytes de capacidade de armazenamento. E é por isso mesmo que o disco rígido, muitas vezes, é chamado de memória de massa. Por que memória de massa? Porque tem capacidade de armazenar uma grande quantidade de dados. Certo? Perfeito. Outra dica importante que algumas provas gostam de colocar nas suas questões é a indicação de que o disco rígido é um dispositivo de armazenamento não volátil. Professor, o que significa ser não volátil? Pessoal, quando um dispositivo ou uma memória é não volátil, significa que ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Que os dados serão mantidos mesmo após o desligamento do computador. Porque existem memórias, como o caso da memória RAM e da memória cache, essas são memórias voláteis que perdem os dados na ausência de energia elétrica, mas o disco rígido não, ele não é volátil, certo? Outra dica. O disco rígido é um dispositivo de armazenamento magnético. Professor, como assim magnético? Magnético significa dizer que o processo de gravação e leitura dos dados na superfície dos discos do disco rígido é um processo magnético. E como isso ocorre? Olha essa imagem aqui. Ali vocês enxergam um disco rígido e eu vou abrir esse disco rígido. Olha lá, aqui ele fechadinho e agora eu abri o disco rígido. Dentro, a gente percebe que existem vários discos rígidos, duros, daí o nome hard disk, né? E ali tem um braço. E à medida que esses discos giram em alta rotação, esse braço vai se movendo e na ponta desse braço tem um magneto. Tem um ímã. E é esse magneto, esse ímã, quem consegue realizar o processo de leitura e gravação dos dados na superfície dos discos do disco rígido. E é por isso mesmo, já que é um ímã, já que é um magneto que faz a gravação e a leitura dos dados, a gente diz que o processo do disco rígido é, de fato, um processo magnético. Esse é um fator bem interessante, né? Professor, o disco rígido é memória? É, é memória. E aí é uma coisa interessante, porque as provas de concurso, imagina alguém fazendo uma questão e descobre assim, ah, professor, eu fiz uma questão que dizia que o disco rígido é memória secundária. Está certo? Por que ele é chamado de memória secundária? Justamente para diferenciar da memória RAM, que é a memória principal do computador. Então, ele é a memória secundária. Mas já tem outras questões que, em vez de indicarem ele como memória secundária, indicam ele como memória auxiliar. Está certo também. Por que memória auxiliar? Porque ele auxilia o armazenamento dos dados do usuário gerados no seu cotidiano, gerado no seu dia a dia. E mais, ele também pode ser chamado de memória de massa. Memória de massa por quê? Porque ele armazena uma grande quantidade de dados, um grande volume de dados, e por isso ele também pode ser chamado de memória de massa. Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida. Se a prova indicar o disco rígido é memória secundária, certo. O disco rígido é memória auxiliar? Certo também. O disco rígido é memória de massa? Também está certo. Essas três nomenclaturas estão corretas quando a gente discorre sobre que memória é o disco rígido. Perfeito. Em relação à capacidade de armazenamento, pessoal, a gente pode dizer que o disco rígido foi evoluindo com o passar dos anos, é claro. Ele já teve... O mais comum para discos rígidos atuais é na casa dos terabytes, como eu disse, dos trilhões de bytes. Mas, há pouco tempo atrás, a gente já tinha discos rígidos e ainda tem disco rígido para vender na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. Mas, atualmente, o mais comum, de fato, é na casa dos terabytes, certo? Então, imagina um disco rígido de 500 giga, 1 tera, 2 tera, 4 tera, 8, 16 tera ou mais, é o que a gente vive como o mais comum no nosso cotidiano quando a gente fala das provas de concurso. É claro, nós estamos falando de questões que falam de computadores mais pessoais. Por se a gente imaginar, computadores de grande porte aí terão tantos e tantos discos rígidos que o armazenamento pode chegar até a casa dos petabytes, né? Mas, daí, é um acúmulo de disco rígido com essa capacidade incrível de geração de armazenamento de dados. Então, mais comum mesmo, hoje em dia, na casa dos terabytes, como eu demonstrei aí. Ok. Pessoal, antes eu disse para vocês, abrindo lá, lembra que eu abri o disco rígido? E até embaixo vocês enxergam ali a imagem do disco rígido aberto? Percebe que lá nós temos discos, como eu disse, giram em alta rotação. E essa rotação dos discos rígidos, ela é medida em RPM, que nós chamamos de rotações por minuto. E é claro, se um disco rígido consegue girar os seus discos de forma mais rápida, com um RPM mais alto, obviamente o processo de gravação e leitura dos dados será mais rápido também. Então, de repente, eu fui lá, adquiriu um disco rígido e um tinha 5.400 RPM. E aí o outro dizia, ah, mas esse aqui tem 15.000 RPM. Olha a diferença, um tinha 5.400 rotações por minuto dos discos e o outro tinha 15.000 rotações por minuto. Obviamente, aquele de 15.000 rotações por minuto vai ter uma velocidade muito maior para fazer a gravação e a leitura dos dados. Então, o RPM é um fator importante que pode determinar um bom ou um mau desempenho daquele disco rígido que está sendo adquirido pelo usuário. Outra coisa que também pode mudar muito o desempenho de um disco rígido no processo de gravação e leitura dos dados é a questão das conexões que nós vamos utilizar. Hoje em dia, o mais comum para disco rígido interno no computador é o tipo de conexão SATA. SATA. Mas, antigamente, era muito comum usar o padrão IDE ou ATA, o padrão SCANSI. Outro padrão utilizado quando se deseja alto desempenho é Fiber Channel, que são canais de fibra ótica. Também tem os padrões de conexão externa. Quando o disco rígido é externo, o computador pode usar, por exemplo, conexão USB. E hoje em dia tem boas conexões USB de alta velocidade para discos rígidos. O padrão ESATA, que é como se fosse o padrão SATA interno, só que é externo. É um SATA externo, né? Também bem interessante aí. Aqui nós vemos, pessoal, nessa imagem, uma placa-mãe só para mostrar algumas conexões onde, tradicionalmente, nós conectamos discos rígidos. Então, aqui pega a placa-mãe, ele tem vários slots. Por exemplo, esse padrão que vocês estão enxergando, esses conectorzinhos que aparecem ali, esses conectores são do padrão SATA. E aí existe SATA 1, SATA 2, SATA 3, que hoje em dia eu diria que para discos rígidos internos é o mais comum para conexão, o padrão SATA. Mas existem outros padrões de conexão, inclusive mais antigos, como o caso aqui do padrão IDE. Esse é um padrão mais antigo para conectar discos rígidos ao computador e é importante saber que era padrão para conexão de discos rígidos, né? Bem, vamos falar um pouquinho de formatação. Quem que formata um disco rígido? A formatação física do disco rígido, pessoal, ela é realizada pelo fabricante daquele disco rígido. Já a formatação lógica, essa pode ser realizada pelo usuário. Então, quando alguém me diz assim, professor, eu formatei o meu disco rígido, eu já sei que é a formatação lógica, porque aquela pessoa é um usuário, não é o fabricante do computador do disco rígido. O fabricante do disco rígido realiza a formatação física do disco rígido, já entrega ele com a formatação física. O que o usuário faz quando adquire um disco rígido ou quando diz que formatou um disco rígido é o que a gente chama de formatação lógica. Então, é bom que a gente faça também essa diferenciação, certo? Vamos falar um pouquinho mais da formatação física, aquela que o fabricante realiza no disco rígido. Dentre essas formatações físicas, pessoal, os dados, eles são armazenados, encontrados pelo sistema em unidades, nas unidades do disco rígido, claro, através da localização do que a gente chama de setores, trilhas e cilindros. Então, quando a gente fala da formatação física, o que o fabricante define, entre outras coisas, é claro, na formatação física? Define a quantidade de trilhas que tem naquele disco rígido, a quantidade de setores e também os cilindros que compõem aquele disco rígido. E aí vem uma pergunta, o que são as trilhas? O que são os setores? O que são os cilindros do disco rígido? E é isso que a gente vai desvendar agora, então, eu vou ficar menorzinho aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá, desvendando essa história. Percebe aqui, pessoal, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos a ideia de como se fosse um diagrama representando a superfície do disco de um disco rígido, certo? Tenta imaginar isso. E aí percebe que ali, eu destaquei aquele círculo concêntrico em amarelo para representar uma trilha de um disco rígido. Então, quando o fabricante realiza a formatação física daquele disco rígido, entre outras coisas, o que ele faz é definir o número de trilhas, o número de círculos concêntricos que existem naquela superfície daquele disco. Ali em amarelo, eu estou destacando uma trilha. E aí, olha que interessante agora, essas trilhas, elas são subdivididas em pequenas porçõezinhas, como vocês enxergam ali na imagem, chamada de setores. Quer dizer, se define as trilhas, que são os círculos concêntricos, e depois a gente subdivide... A gente não, né? Quem faz isso é o fabricante. Aí o fabricante subdivide essas trilhas em pequenas porções, como eu disse, chamada setores. E uma coisa interessante, cada setor desses tem capacidade de 512 bytes. Então, o que faz um disco rígido ter maior capacidade é ter mais setores. É o fabricante conseguir colocar mais setores na superfície dos discos do disco rígido. E outra coisa interessante também nessa lógica é que, como eu mostrei aí numa imagem pra vocês, o disco rígido, ele contém normalmente mais de um disco, né? São mais de um disco no mesmo envoltório, no mesmo encapsulamento que nós chamamos de disco rígido. Aí tem vários discos ali, certo? Bem, e aí percebe que eu marquei ali, ó, várias trilhas que estão ali aparecendo em amarelo. Percebe? Ali aparecem, então, várias trilhas de mesma posição. Então, ali estou destacando, ó, várias trilhas, três trilhas nesse caso, de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido. Esse conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido é que nós chamamos de cilindro. Olha lá, até tirei as outras pra mostrar como, de fato, forma como se fosse um cilindro. Então, cilindro é isso. São trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido. É um conjunto de trilhas, certo? Isso tudo pertence à formatação física. Isso tudo, quem faz, é o fabricante daquele disco rígido. Até vamos fazer um resumão disso olhando essa imagem agora. Percebe ali, então, tem o círculo concêntrico ali, ó, em preto, sendo uma determinada trilha. Percebe que essas trilhas estão subdivididas em pequenas porções chamadas setores. e percebe que o conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido, aí, sim, nós chamamos isso de cilindros, né? Então, nós temos as trilhas, círculos concêntricos, setores subdividindo as trilhas e os cilindros, o conjunto de trilhas. Perfeito, pessoal. Tudo da formatação física. Uma palavrinha que já surgiu em algumas questões de provas de concurso são os bad blocks, que são os setores defeituosos em um disco rígido. Então, se uma prova cobrar o que são os bad blocks de um disco rígido, são os setores que apresentaram algum tipo de defeito, são os setores defeituosos daquele disco rígido. Vamos pensar agora na tal formatação lógica, aquela que o usuário faz, porque o que a gente estudou agora foi a formatação física, aquela que o fabricante realiza no disco rígido. Agora, eu quero comentar sobre a formatação lógica, aquela que o usuário pode realizar. Nessa formatação lógica, pessoal, vou ficar menorzinho aqui, a gente já percebe que existem ali o processo de particionamento. Quando alguém me diz assim, vou formatar o meu disco rígido e eu particionei ele em unidade C e unidade D. Se alguém me dá esse exemplo, o que é uma partição? Partição é parte de um disco físico que funciona como se fosse discos fisicamente separado. Quer dizer, para o sistema, parece que o teu computador lá tem dois discos rígidos, unidade C e unidade D, mas na verdade é um disco rígido só que foi particionado, onde uma partição ficou reconhecida como a unidade C e a outra partição ficou reconhecida como a unidade D. Certo? Então, o processo de particionamento de um disco rígido pertence à formatação lógica, aquela que o próprio usuário pode realizar e pode definir. Como eu vou mostrar aqui para vocês nesse desenho que vocês enxergam ali, unidade C, unidade D, aparecendo ali, foi particionado aquele disco rígido em duas ou mais partições, pode ser. Aqui eu mostro também outra coisa que a gente define quando a gente realiza a formatação lógica é o sistema de arquivos. Esse sistema de arquivos é uma forma de organização dos dados em uma unidade de armazenamento. Então, quando a gente formata um disco rígido, a gente precisa definir para aquela partição qual é o sistema de arquivos que nós vamos utilizar lá. Por exemplo, aqui eu mostro nas propriedades da unidade D aqui do meu computador que usa o Windows, a capacidade dessa partição, 6,83 GB, e olha ali embaixo o sistema de arquivos que eu estou utilizando, que nesse caso é o NTFS, e também ali o tamanho da unidade de alocação que a gente chama de tamanho de cluster, que é o menor espaço que os arquivos podem ocupar quando armazenados naquela unidade. Certo? Perfeito. Então, esse sistema de arquivos é o padrão que o sistema operacional utiliza tanto para gravar como para armazenar e também ler os dados naquela unidade. Isso é um sistema de arquivos. Por que, professor, precisamos de um sistema de arquivos para as partições do disco rígido? Para que o sistema operacional, o Windows, por exemplo, ou o Linux, qualquer sistema operacional, entenda como vai ser o processo de gravação, de leitura, de organização dos dados dentro daquela unidade de armazenamento. É para isso que serve um sistema de arquivos. E as provas adoram pedir exemplos de sistemas de arquivos usados no sistema operacional Windows. Exemplos de sistemas de arquivos usados no sistema operacional Linux. Os mais comuns pedidos em provas de concurso pessoal em relação ao Windows são os sistemas de arquivos NTFS, FAT32 e o EXFAT. Então, quando se fala sobre o Windows, se eu quiser dar exemplos de sistemas de arquivos tipicamente usados em sistemas operacionais Windows, eu dou como exemplo NTFS, FAT32 e EXFAT. Já quando eu falo do sistema de arquivos usados no sistema operacional Linux, por exemplo, que é um outro sistema operacional diferente do Windows, aí os mais comuns a serem usados são os o S2, o S2, o S3, o S3, o S4 e assim por diante e também o Razer FS que são exemplos de sistemas de arquivos tipicamente usados no sistema operacional Linux. Tudo, como eu disse, definido na formatação lógica que o próprio usuário pode realizar, certo? Outra coisa, pessoal, quando a gente faz a formatação lógica, além do particionamento, além de definir um sistema de arquivos que eu vou utilizar, eu também vou definir o tamanho do cluster. Cluster é um conjunto de setores e esse conjunto de setores chamado cluster no armazenamento de dados é a menor quantidade de espaço em um disco que pode ser alocada para manter um arquivo. Então, por exemplo, se o tamanho do cluster definido ali, como o tamanho da unidade de alocação, tamanho de cluster e tamanho de unidade de alocação é a mesma coisa, certo? Percebe ali naquela imagem que está definido o tamanho do cluster, o tamanho da unidade de alocação, como sendo de 4.096 bytes. Olha lá, 4.096 bytes. Isso quer dizer se eu gravar um arquivo menor do que 4.096 bytes nesta unidade, ele vai ocupar 4.096 bytes de espaço. Porque o cluster é como se fosse a caixinha para armazenar os dados. Então, se tu tiver dados menor do que 4.096 bytes e quando tu gravar nessa unidade, ele vai ocupar uma caixinha inteira, ele vai ocupar 4.096 bytes. Se for maior, ele vai precisar duas caixinhas, 3 caixinhas, 4 caixinhas, quer dizer, cada cluster, cada unidade de alocação é como se fosse uma caixinha para armazenamento desses dados, certo? Beleza, pessoal, vamos fazer um resumão sobre o disco rígido? Vem comigo, sempre o resumo é legal, lembrando que ele pode ser chamado também de HD ou HDD, que é o Hard Disk Drive. Está lá, ele é um dispositivo de armazenamento de dados, como a gente já comentou, tem um processo de armazenamento magnético para os seus dados, não é volátil, quer dizer, não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, o conteúdo dele não é apagado quando o computador é desligado, capacidade de armazenamento de dados pode ser na casa dos giga ou dos terabytes, lembrando que o mais comum hoje em dia é sim na casa dos terabytes para o disco rígido. E em relação a RPM, que são as rotações por minuto, isso é definido como um bom parâmetro de desempenho, quanto mais alto o RPM, provavelmente mais rápido o disco rígido vai realizar o processo de gravação e leitura dos dados. Também lembrando que ele pode ser chamado de várias memórias, ele pode ser chamado de memória de massa, de memória secundária, e também de memória auxiliar. Isso então é um bom resumo sobre o nosso disco rígido sobre o hard disk. Vamos resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto, pessoal? Vem comigo para a leitura da primeira questão que diz o disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento empregado em computadores. São exemplos e tipos de conexão de disco rígido. Letra USB, serial ATA, letra B, VGA e DE, letra C, HDMI e SATA e a letra D, FAT32 USB. Pessoal, pegando ali a letra A, USB pode ser usado para disco rígido? Sim, disco rígido externo pode usar USB. E serial ATA? Sim, que é o SATA, é um dos mais utilizados para disco rígido interno. Isso faz da letra A já a resposta correta, porque já apresenta dois padrões de conexão usados e muito utilizados para discos rígidos, seja externo USB ou interno USATA. em relação à letra B, dizia VGA e IDE. VGA é para vídeo, pessoal, para conectar o monitor. IDE, sim, é para conectar disco rígido antigo, mas é. Letra C, HDMI. HDMI é para vídeo também, né? E SATA, SATA sim, é para disco rígido. Letra D, FAT32. FAT32 é um sistema de arquivos do disco rígido, não é uma conexão, por isso está errado. USB sim, é um padrão externo. Então, muita gente, ah, mas por que a letra D está errada? porque FAT32 não é um padrão de conexão de disco rígido, é um sistema de arquivos usado para discos rígidos no sistema operacional Windows. Errado a letra D, ficamos com a letra A de América, o gabarito e a resposta da questão. O que é isso?